A Igreja da Paz tem sido referência na Bacia Amazônica, no Brasil e em muitos países do mundo. Somos uma igreja em células na visão do discipulado apostólico, o MDA, que é revolucionário. O MDA dá forte ênfase ao evangelismo e à transformação de vida, através da igreja no lar e do discipulado um a um. Através da fantástica visão do MDA, jovens sem perspectivas são transformados em pessoas extraordinárias. É o caso do jovem Barreto Neto. Meu nome é Barreto, tenho 32 anos. Antes de conhecer a Jesus, tinha carro, tinha dinheiro no bolso, tinha muitas namoradas. Eu era uma pessoa totalmente soberba, totalmente egoísta, principalmente com os da minha casa, com a minha família, com os meus irmãos. Eu era um jovem desorientado. Eu não era um cara feliz. Mas um certo dia eu fui na Igreja da Paz, aí eu fui lá, entreguei minha vida a Jesus. Eu fui observando as pessoas, os jovens, principalmente os jovens, observando a forma que eles se entregavam a Deus, que eles não tinham vergonha de levantar as mãos, louvar ao Senhor. Eu aprendi a me relacionar com pessoas na Igreja da Paz. E eu comecei a ser muito incomodado para mudar, principalmente dentro da minha casa. Pedir perdão aos meus pais, por todo o trabalho que eu dei. Dentro da minha casa hoje eu posso dizer que há paz. Hoje eu sou uma pessoa alegre, então é o Espírito Santo que leva a gente a ser realmente essa alegria transbordante. O discipulado 1 a 1 me ajudou a vencer áreas da minha vida que eu não conseguia vencer. A olhar mais para os outros, estar cuidando de outra vida. Como é o discipulador, eu aprendi uma coisa muito importante. Eu aprendi que é muito melhor você confessar uma tentação para não ter que confessar um pecado. E isso me levou a crescer em santidade e a ser exemplo para muitos e muitos jovens. O meu discipulador me ajudou também a ser um grande líder de célula, a investir no discipulado 1 a 1, a cuidar bem, a ganhar vidas e cuidar bem delas. Nós ainda vamos ganhar muitas almas para Jesus, fazer muitos discípulos. E isso é só o começo. O discipulado 1 tem sido uma ferramenta fenomenal para a formação de novos líderes, que estão levando outros milhares a Cristo e treinando-os para fazerem o mesmo. Isso tem acontecido no Brasil e em outras nações. Deus está derramando graça e unção sobre nossa juventude, para fazer-vos discípulos de todas as nações. E isto é só o começo. Legenda Adriana Zanotto